Música Superior Tribunal de Justiça entende que lojas varejistas não podem cobrar juros no crediário acima de 12% ao ano. A ação teve origem com um consumidor que parcelou uma compra em seis vezes e questionou na Justiça a cobrança de juros abusivos por parte da loja. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou a ação procedente e destacou que por não pertencerem ao sistema financeiro, os financiamentos feitos por lojas varejistas devem seguir a lei que dispõe sobre juros nos contratos e o Código Civil, estando limitados à taxa de 1% ao mês. A empresa recorreu ao STJ defendendo que seria permitida a cobrança de juros maior, observando o limite da média do mercado. O caso foi julgado pelos ministros da terceira turma durante a primeira sessão por videoconferência da história do STJ. Ao negar o pedido, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que a cobrança de juros superiores ao que estabelece o Código é excepcional e não se aplica ao caso. Os ministros ressaltaram que as lojas varejistas não estão sujeitas à fiscalização do Conselho Monetário Nacional e, assim, devem seguir o que é estabelecido no Código Civil. Legenda Adriana Zanotto